Deixa eu achar o meu papo! Acho que ele tá gravando. Tem rodinho com assaltos? Um imbúndio? Ó o rabo! Ó o Thiago! Ó o Thiago! Ó o Thiago! Por que? O Thiago paga até a porção! É, é! Vira ali ó! Vira! 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 Tem que falar com ele sim! Vira! Vira! Achou né? Vira! Vira! Deixa quieto aí! Vira! 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 Tá acabando mesmo! Vira! Tá bom! A nós levou lá pra que a porcinha... Nossa! Que vale a pena aqui! Levou pra família inteira! Mano! Amanhã assim tem que falar pra dormir! Ei! Vai falar pra dormir, mano! Vai ganhar! Ei! Pera! 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 Demorou pra mim! Pera! 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 Sacana! Meu cumpai tá bravo! Vem buscar mais! Ô, Tune! Pera! Pera! Sobe chato! Sobe chato! Que chato! Puta só! Pera! Pera! Não tem pressa não! Tá com pressa? Thiago! Tá! Tá com o cara ali! Tá! Mas você não coisou? Tá com ele! Pelo do tempo! Pelo do tempo! Fale do tempo! Já vem que hora começou! Sete minutos já foi jogado! Olha o... Não, velho! A linha do tempo! Não, mano, você marcou aí! Eu tô com o nome do tempo! Eu tô com o nome do tempo! Foi nem eu que matei! Foi nem grande! Não é grande! Não é grande! Vai aí, Tune! Rodrigo! Bate tirando! Muito perto! Não dá pra bater no gol! Deixa fora! Só protege! Vem! Vem! Ô, compadre! Focalizei aqui pra você fazer o gol! Meu carro tá preso! Tá de moto! 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 Quer vir, Edu? 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 Ô, pega! Traz um copinho de pinga descartável pra mim, viu? Vai de bicicleta tio Viu? Traz um copinho descartado de pinga pra mim Quem tá trocado aí Não espera que o cara cansar não É isso mesmo Rodrigo O Thiago tá conversando ali Vai perder essa bola aí Você põe na cara lá Eu vou Isso 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 Uma horinha hoje é sábado Ele é liso né Vamos fazer um rodízio Ele é liso né Ele é liso não Tudo Ele é liso não Vamos acabar não Eu quero ver que você não vai montar isso Tinha O que você tem nas alas Ele tá fazendo 4 por 10 Diminui 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 O carro dele não passa ali no buraco O carro dele não passa ali no buraco Ele não passa ali no buraco Peça Peça um passe Vamos Tira 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 Ajuda ele É caralho Isso moleque No gol No gol Ó Fabinho Bate Tá bom pra dar tiro de meta Nós Nós Valeu Valeu Presidente Presidente Eu virei a câmera Presidente Eu virei a câmera Pra não Ele vai cair Ele vai cair Ele vai cair Sou cinegrafista Aqui Vai Segura aqui Cadê o cara pronto Eu falei Peraí Calma aí Vai só ficar falando As costas Ju Ju Oi Oi Boa 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 Segura aí Segura aí Oi Oi Professor Não começa não Você vai Tio Vai Boa 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 Saiu um aqui Bem Pedro Deu um gol 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 Aí aí Pedro Para aí Isso é o Rodrigão É só na hora Relaxa Ei mano Cai no chão Tô mato Rodrigo Tá cansado Tá correndo com a bola Bota carrinho Porra Carrinho Não pode carrinho Pai Pode É carrinho Bandeira Não pode carrinho Não pode carrinho Vizão Vizão Ei 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 Vamos jogar Bandeira Cabe no Pode É carrinho Ei Sem falar com ele Vamos jogar Vamos jogar Meu tio Agora você é marca Né Ô Thiago Filma aqui Ô Thiago Filma aqui Neno Ele vai ficar triste Vai tomar no suco Vai cacete Porra Ele vai ficar triste Calma porra Sai daí Ô Miranda Ô Miranda Sai daí Miranda Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Olha o que ele Ele dá a foto Ele não dá Parou Ele pitou Tá certo Olha o que tem aqui Zé Ô Anderson Suta Açaí É Mais uma Vai ser Cair 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 Tá bom Tá bem Está lá Calou Calou Ele abandona, Thiago. Thiago, marca aí. Começou a dar esse bracinho. Não sei. O jornal do caro. Isso aí, Willian. Segura. Segura a bola. Se vir, pega na mão. 16 minutos foi agora e 25 segundos que eu tô contando na fronte. Sai daí, Danilo. Sai daí, Danilo. Parou. Cansou, Edu? Deixa jogar. Dá água, dá água, dá água, dá água aqui, ó. Água aqui, ó. O cara caiu, ó. Dá água. Quem corriu? Aqui, ó. Eu caí. Ah, ah, ah. Ei, não. Se a Bahia não pode ir. Você cansou? Não, eu não posso te xingar. Não, aquela hora eu cansei, mas deu uma respirada já. Ah, não. Não saia, não. Não saia, não, velho. Não, não saia, não, velho. É só tirar. Dá um gás e entra de novo. Ricardo já jogou, você tem que ter desde aí, Thiago. Deixa o leveiado respirar o fogo, 5 minutos e corta. Calma. Deixa respirar, rapaz. Deixa respirar ali já, Thiago. Calma, calma. Não sei se ficou gritando que o cara cansou. Não, ele pode. Nas costas, mano. Vamos, gente. Vamos, gente. Cadê a volta? Você na bota, você acerta. É nóis. Boa, Pedro. Vamos lá, Fabinho. Vai pra cima, Fabinho. Vai ser. Vai ser. Vai, 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 vai. Ah, mano. Nossa, mano. O que é isso? Fala, Juliano. Fala, gente não. Olha a bola, bateu em cima da bola. É, a bola, ele bateu a bola, você bateu uma escada. Valeu, valeu, Fabinho. Valeu, Juliano. Começa. Vai com perna, mano. Você confiou no goleiro. Pelo amor de Deus, gente. Sabe o que ele achou? Ele confiou que o goleiro não ia cair forte assim. Vá, Pedro. Meu Deus. Como é que o gol de 3 de goleiro? Vá, Pedro. Vem, mas o que nem é o... Vá, vamo, vamo, vamo aí. Vá, vamo, vamo. Vá, vamo, vamo. Vá, vamo, vamo. Vá, vamo, vamo. Vá, vamo, vamo, vamo. Vá, vamo, vamo, vamo. Vá, vamo, vamo, vamo. Vá, 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 vamo. Você ia dando uma assolada no Michachi lá, você é louco, machuca o cara. O cara veio por cima. Olha lá, Michachi. Olha lá, Michachi tá aqui, ó. Tá no gol, Rodrigo. Valeu, Ju. Eu não trouxe a garrafa, ninguém entra aqui. Mas como você tava de perder o garrafão? Se eu tivesse perdido a garrafa de pinga... E foi o nosso tequila ali! Mano, errei tão uma carona com o menino. Pedalando, pedalando, pedalando. Você foi no garoto? Ele foi? Mas você vai lá, Marco. Mas eu tô perdido em nosso dinheiro, hein? Danado é colega do Thiago aí. Thiago sabe o que o cara é mola. Leandro, é o Belay. Deixa a bola, Cassavo. Você tá jogando? Pode ser, André. Joga a bola lá em cima. Não tá querendo uma redinha, não, viu? É. O cara dá pauta com o bagulho. Tá bom. Eu só tenho que correr correndo. Os dois correndo correndo. Não, não brinca, porra. Tira! Calma, foi, bora! Tá só? Ô, ô, ô! Você é mútuo? Ô, caçapo, não é assim que fala com o cara, não, velho. Não, é assim que fala com o cara, não, velho. Segura! Ô, ô, ô! Não, 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 não. Não, 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 não. Segura! Ô, parceiro, você é honesto, hein? Segura, parceiro! Se não, grita pra ele assim, é fato! É que ele para! Pega um laço, é mais fácil! Fala o Robertão trazer um carro alto pra ele pegar o laço! É só gritar aqui a foto que o cara para, irmão! Não conversa? Oi, Lé, vem! Caçapo, vai! Vem cruzar! Vem cruzar! Vem, vem! Pelo amor de Deus, Miranda! Ô, Miranda, tá de brincadeira ali, Miranda! Depois você quer fazer pontuação pra ele, tu, caralho! Bate de primeira! Tá de brincadeira, faz o gol, caralho! Tá de brincadeira! Tá errado isso aqui, ó! Tá errado isso aqui! Tá certo! Não, moço! Deixar o mano marcar o cara ali, velho! Tá errado ali, ó! Dá uma cerveja! Tem que tomar com nós aí, ó! Ei! Tá certo! Tá certo! Ó, serve o filmador aqui, ó! Serve ele aí, ó! Eu joguei! Dá? Ah, se precisar eu vou aí! Vai pisar? Vai pisar? Ó, Daniel! Respira, respira! Pega uma lata lá! Não, não tô bebendo! Vem um Guaraná pra mim lá! Tá na bola, Roberto! Você tá jogando? Vem um Guaraná pra mim lá, Rodrigo! Comissão técnico! A comissão não joga, não joga! Vem! Fabinho, de novo! Vem! 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 Boa, Fabinho! Valeu, Rodrigo! Vai com ele, Ricardo! Vem! 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 Comissão dessa daí, ó! É só abrir o queijo nele! Dá no queijinho! Dá no queijinho dele, gente! Não precisa movimentar o braço! O cara vem bater, abre e dá no queijinho! Ei, moleque! Vem! Vem! Vai sentar, Ed! Vai sentar, Ed! Vai, Ed! Vai, Ed! Vai, Ed! Vai, Ed! Vai, Ed! Vai, Ed! Quer câimbra? Quer água? Também é trem, irmão! Abandona esse negócio de trem! Quer água? Abandona não, irmão! Quer água que serve ele? Serve ele aí, Tiago! Vem! Tá! Cadê o carrinho da marca, companheiro? Ô Danilo, grava aqui pra mim pegar um Guaraná lá! Cortaram eu e o Guaraná! Cortaram eu e o Guaraná! Cortaram eu e o Guaraná! Mas sim! Cortaram-te aí e contrataram o Pico! Que fácil que você tá, hein, Tiago! Olha no lance! Fabinho vai pra bola bater, olha no lance, Pedro olha lá e defende o goleiro! Olha a narração, segurou isso, velho! Ô, Rodrigo, o que tá acontecendo aí? Boa, moleque! Vamos, vamos! William é a sua! Valeu, William! Valeu, William! Coisa linda! O cara ganhou na força aí! O cara ganhou na força aí! O cara ganhou na força aí! O cara ganhou duas, hein! Pedro! Toma uma energia lá! Manda um salve aqui! Valeu! Tá jogando bem, moleque? É isso aí! Tomou uma coca lá! Ou senão vai servir pra mim, ó! Tá jogando? Tem gola mesmo! Ô, vou trazer aquela caça de boa porra, William! Mas tudo bem, né? Falar de trazer não traz, né? Ficar pra lá no mercado, assim, ó! Você lembra o que eu falei pra você? Ó! Você viu o 1,50 Romarim? É melhor! Não vai fazer isso! Bico! Bico! Deu! Calmou, calmou, mano! Não precisa falta! Boa, mano! Boa! O cara vai levando todo mundo! Aê, Ricardo! Boa, boa! Foi da hora, professor! Vamos jogar! Já foi! Vamos jogar! O juiz apitou! Valeu! Vai, Ju! Pede ela! Dá no jogo! Ó, vamos fazer! Zero! Zero essa bola aí! Um, dois! Um, dois! Três, quatro! Cruzado, Fabinho! Aô, coisa preta! Valeu! Valeu! Boa, mano! Valeu, moleque! Aí, ó! Achou o lugar do Rafael, na zaga! Aí, ó! Ei! Tá longe, hein! Fabinho! Fabinho, Fabinho! Valeu, valeu! Olha aí, João! Vamos, Roger Machado! Espera que eu vá falar aqui. Calma aí. Calma aí, calma aí. Eu chamo, Pedro, eu chamo? Já falou que tem que falar. Você falar, você fica mandando todo mundo falar. Vai mais um, velho! Vai mais um! Boa, Ju! Só fecha! Valeu, moleque! Vamos, Ju! Vamos, Ju! Fabinho, ó! Aqui, Fabinho, vem, Fabinho! Vamos, mano! O que foi? Foi!